Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para trazer o jogo de criação de cidades só que na era medieval, é isso aí, a gente tem já muito jogo de estratégia medieval, mas com estilo mais RTS, estilo Age of Empires ou até o próprio Civilization, que você não é bem medieval, mas você começa lá numa era que tinha um pouco de tecnologia e vai avançando. E você vai tendo essa criação, mas são jogos que focam bastante em combate, em ser um versus, você contra outra pessoa, geralmente esse é o foco contra a CPU desses jogos. Já esse Fires Frontier é mais baseado como se fosse no próprio SimCity mesmo, em que você não tem aí uma competição para você ter que ganhar daquela outra cidade, ou não sei o que, daquele outro jogador, você está competindo ali com você mesmo e com as necessidades dos seus cidadãos aí, né cara? Então, é bem legal, é bem diferente e é um jogo que, eu pelo menos estou muito empolgado porque eu gosto bastante desse tipo de jogo de simulação, gosto bastante, por exemplo, do Roller Coaster Tycoon, né? É um jogo bem legal, eu tinha um jogo bem antigo, você que for mais velho aí vai lembrar, que é o Dim Hospital, que é um jogo que você criava um hospital e era meio humorístico assim, então, né? Você tinha que construir nas alas o hospital, era bem legal, eu gosto desse estilo de jogo, e a gente não tem um negócio assim, eu gosto bastante também dessa era medieval, né? Desse estilo de cenário assim, a gente não tinha um jogo que fizesse isso que o Fires Frontier vai fazer, né cara? Quer trazer esse management aí, né? Você ser o prefeito, como se fosse dessa pequena cidade medieval, e ir expandindo ela até ela virar um grande centro aí, né? Dessa era, então, cara, muito legal, estou empolgado bastante mesmo pra esse jogo, e espero que ele seja sensacionalérrimo aí, né galera? Então é isso aí, se você gostou, por favor, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece também de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Tchau!